Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, Ravana viu Narada Muni passando e Ravana gritou. Ei, venha aqui! Narada pensou, porque eu deveria ter algum problema? Deixe-me ir lá. Ravana disse, quero que você me ensine o significado do On agora mesmo. A Narada disse, não, o significado do On não deve ser ensinado a pessoas como você. Eu não vou ensinar. Por que não? Eu sou um discípulo e você é um guru. Você tem obrigação de me ensinar. E foi nessa época, na Tetra Yuga, que os discípulos começaram a dizer para o guru o que ele deve fazer. Então Narada disse, isso não é para essa era, Ravana. Por favor, espere. Não, você não sabe quem eu sou. Eu sou Ravana, o maior dos rakshasas, dos demônios. Aqui está a minha espada. Ele tinha uma espada chamada Chandrasa. Essa espada era tão maravilhosa, que ele poderia simplesmente dizer a espada, vá e mate-o. Aquela espada poderia perseguir alguém através dos 14 sistemas planetários. Matá-lo e depois se tornar. Chandrasa, aquela espada, poderia atravessar o aço, o bronze e até mesmo a ilusão. Suponha que uma pessoa crie uma ilusão por magia, numa batalha. Chandrasa poderia atravessar aquela ilusão, matar a pessoa e retornar. Foi essa espada que Ravana usou para lutar contra Ayravata, o elefante branco de Indra. E Narada disse, você está mostrando uma espada e acha que isso vai me assustar para que eu ensine os Vedas? Este, não é o princípio de aprender os Vedas. Que tipo de conhecimento você vai obter de mim? Esse conhecimento se tornará inútil. Então, eu não vou te ensinar. Tudo bem, Narada, prepare-se. Estou pronto. O que você quiser dizer, pode fazê-lo. Então Ravana, pegou a sua espada Chandrasa e imediatamente cortou Narada. Porém, a espada passou direto por ele e nada aconteceu. Narada ficou ali sorrindo. Ravana ficou com muita raiva e disse, eu vou acabar com você. Mas Narada só ficava ali cantando, Hari Hari. Ravana pegou todas as suas armas e ao seu comando jogou tudo em Narada. E Narada pegava cada arma e devolvia para Ravana. E dizia, pegue isso aqui, você vai precisar. Pegue essa também, você vai precisar. Então Ravana colocou todas as suas armas de lado. E tocou nos pés de Narada. E ali, ele fez um assento. E pediu para que Narada sentasse. E disse, por favor, me diga, como é que você não está morto? Narada disse, essa é uma bênção que eu recebi do Senhor Supremo. Eu tenho um corpo espiritual. Você não vai entender isso. Há muito tempo você também teve um. Mas o perdeu por causa de algum erro que você cometeu. Não perca tempo tentando me matar. Porque eu não vou morrer. Iravana disse. É isso que eu quero também. Você pode me ensinar esse truque? Muito simples. Apenas aceite o Senhor Vishnu, Deus, como o Senhor Supremo. E entregue-se completamente a ele. Não existe diferença entre diferentes nomes da mesma divindade. Simplesmente se entregue a essa divindade. O rosto de Iravana se contorceu. E ele falou. Ah! Novamente aquele Vishnu. Eu não quero ouvir esse nome. Saia de meu palácio. Você e seu corpo transcendental. Tudo falso. Então Nagada disse. Mas Ravana. Você usou desnecessariamente sua raiva contra mim. Então tudo isso foi em vão. Vejo em seu futuro que um macaco cuspirá em seu rosto. E no décimo dia, depois, você morrerá. Embora pense que você seja tão poderoso. Essa história nos mostra. Que devemos nos aproximar do mestre. Dos professores. De uma forma submissa. E não deixar que nosso orgulho atrapalhe qualquer instrução dadas por ele. Naradamuni amaldiçoou o Ravana. Na verdade, isso foi uma bênção. Todas as maldições de Narada são bênção. E é por causa dessa maldição. Que Ravana receberia uma flecha vinda do próprio Rama. Em seu peito. E isso seria a causa de sua liberação deste mundo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.